E aí galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera vamos falar só de coisas da Naughty Dog. Primeiro vamos comentar aqui sobre The Last of Us Parte 2, também tem aqui Uncharted Lost Legacy. Vamos começar aqui pelo The Last of Us Parte 2, porque como vocês viram no título, a atriz de Westworld está recrutada para a equipe do The Last of Us Parte 2 galera. Pra quem não conhece, Westworld é um seriado novo aí do canal da emissora HBO né, aquela emissora que ninguém conhece que passa Game of Thrones, é esse canal aí mesmo. Tem um seriado novo que eles passaram já, se não me engano foi em início do ano, foi na verdade 2 de outubro de 2016, acabei de ler a minha colinha aqui. E esse seriado ficou muito conhecido, muita gente gostou e enfim. E claro, os atores de lá acabaram sendo muito requisitados, algumas pessoas que não eram tão conhecidas porque fazem papéis importantes né. E foi chamada aí essa garota Shannon Woodward, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela tem 32 anos, garota aí é só modo de falar né, porque ela parece ser bem mais jovem do que ela é na idade. E é bem interessante ver uma personagem, uma pessoa diferente interpretando aí no The Last of Us Parte 2, o que mostra pra gente, claro. A gente sabia que ia ter personagens novos, mas essa pessoa né, essa Shannon, ela pode estar fazendo aí algum personagem que pode ser importante para a Ellie né cara. Então a gente não sabe se vai ter alguma relação da Ellie com essa personagem que essa Shannon Woodward está fazendo. Também não sabemos que personagem que é, não foi falado nada. A única coisa que a gente sabe é que ela está trabalhando agora no The Last of Us Parte 2 porque ela divulgou uma foto no Twitter. Vocês estão conferindo aí o tweet dela com o Neil Druckmann né, que é um dos caras importantes do The Last of Us. Então, por enquanto a gente não sabe nada sobre essa personagem, acredito também que a gente não deve saber nem tão cedo. Talvez na E3, talvez a gente tenha algum trailer CG na E3 que mostre a personagem da Shannon, mas também não quer dizer que vai ser exatamente o rosto dela né. Ela pode estar interpretando aí só para entregar mesmo a atuação dela. Assim como acontece com a Ellie né, a atriz ela só faz ali mesmo a interpretação e aí eles mudam todo o rosto da atriz para fazer o rosto da Ellie. Pode acontecer a mesma coisa aqui, mas chutando aí cara, eu diria que é uma personagem que é bem importante para a Ellie. E quando eu digo importante para a Ellie, é no futuro já, não que essa personagem já conhecia a Ellie, não, já no futuro. Ou seja, essa personagem pode ser que tenha conhecido o Joel ou o Tommy e aí eles acabaram tendo a relação ali de família e etc. E a Ellie acabou se apegando, por isso que a Ellie fala naquele trailer CG, enfim, pode ser isso. Eu estou só falando aqui bem por alto porque a gente não sabe de nada dessa personagem. Mas como ela tem 32 anos de idade e ela tem uma cara mais de jovem, ela deve sim atuar como uma personagem bem mais jovem né. Até porque, por exemplo, a atriz que faz a Ellie, que é a Ashley Johnson, ela tem 33 anos. Então, né, ela também tem uma cara de ser bem mais jovem do que a idade dela. Então pode ser, como eu falei para vocês, que essa personagem nova né, que a Shannon vai interpretar, seja uma personagem bem importante para a Ellie e para todo mundo que está ali ao redor. Vamos ver né, vamos ver. A gente tem que esperar, claro, para que na E3 a gente tenha mais informações. E para que também o Neil Druckmann fale um pouco mais sobre isso até a E3. E se não, cara, a gente só vai saber realmente quando o jogo lançar. Mas eu acredito que na E3 a gente deve ter alguma coisinha assim da Shannon né. Acredito que eles devem estar gravando inclusive a CG talvez, não sei. Comenta aqui a sua opinião, também a sua teoria do que pode ser essa personagem. Eu gostei, pelo que eu ouvi o pessoal falando, é uma boa atriz. Então, só tem a melhorar todo o elenco do The Last of Us. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, beleza? E galera, vamos falar aqui agora sobre a DLC Lost Legends. Na verdade, eu tenho que esquecer mano, eu tenho que parar de falar que é DLC. A expansão Lost Legacy, que é a expansão do Uncharted 4. Porque foi falado que essa expansão vai ter mais de 10 horas. Na verdade não foi dito assim, a expansão vai ter mais de 10 horas, vai ter tantas horas X. Não, não foi falado isso. Mas, durante a BAFTA, onde inclusive o Uncharted 4 ganhou o prêmio de melhor jogo de 2016. O diretor de comunicação da Naughty Dog, chamado de Arn Meyer. Ele comentando um pouco ali sobre o The Last of Us. Também comentando ali sobre o Uncharted, sobre a experiência dele na Naughty Dog. Ele falou sobre essa expansão, sobre a Lost Legacy. E olha só o que ele comentou. Abre aspas. Quando planejávamos ideias de histórias, nos ocorreu que o jogo DLC, Lost Legacy, poderia durar mais de 10 horas. E, de repente, vimos que isso estava acontecendo. Isso era verdade. Nós não conseguimos mantê-lo curto. Fecha aspas. Então, foi isso que ele falou, cara. Ou seja, eles queriam inicialmente fazer uma expansão que tinha mais de 10 horas de duração. E, quando ele viu, eles tinham mais de 10 horas de duração na expansão. Então, já sugere pra gente que vai ter mais de 10 horas de duração. Claro que isso é uma coisa baseada no roteiro e na jogabilidade deles. Assim como aconteceu, por exemplo, com Horizon Road, que a empresa falou que tinha mais de 60 horas, mas teve gente zerando com 20, com 30. Então, depende, claro, do seu estilo de gameplay. Mas você dizer ao público que tem mais de 10 horas é uma coisa boa, não porque eles estão querendo enganar, mas porque, pelo que eles colocaram no jogo de história, de coisas pra você fazer, tem a possibilidade de ter 10 horas de jogo, o que é fantástico. Como eu gosto de explorar muito coisas no cenário, pegar itens, etc., principalmente os jogos da Naughty Dog, que sempre tem algum insta-ag ou tem algum item importante, vai ser muito bom porque eu vou ter aí 10 horas de jogo nessa expansão, que vai meio que despedir de vez, assim, a gente do universo do Uncharted, dos 4 jogos que a gente teve, né? Então, vai ser bem bacana. Eu fiquei bem feliz com essa informação. Então, infelizmente, ele não falou mais nada sobre a expansão, a gente não sabe data de lançamento, a gente não sabe se vai ter um outro trailer na E3. Acredito que sim, tenho quase 100% de certeza que vai ter um novo trailer, mas, por enquanto, não temos data, e a única informação que tem do jogo é que ele vai ter mais de 10 horas de duração, que já é excelente, cara. Gostei pra caramba dessa informação, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês esperavam que ia ter 5 horas e se surpreenderam, ou se você já esperava que ia ter mais de 10 horas de duração, enfim, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Fiquei muito feliz com a notícia. O que resta agora é só ter a data de lançamento, que deve sair só lá na E3 2017. Galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece também de falar aí sobre o The Last of Us Part 2, e fiquem com Deus. Um abraço e fui.